Encontrei a dengue, senti os sintomas, no mesmo dia calafrio, começou a febre. Vamos na unidade básica de saúde. E lá o pessoal me atendeu, fez os exames. Eu sentia dor nos músculos, dor no corpo todo. E eu não acreditava que acontecesse na nossa casa. Até acontecesse comigo. E eu mesmo nunca imaginei que um mosquito tão pequeno, que às vezes a gente nem consegue ver direito, pode fazer um estrago tão grande. Tem que tomar cuidado e fazer o combate contra o mosquito. Todo lugar que tiver água parada, ele vai se multiplicar. E se a gente não combater, a gente acaba perdendo. Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.